Fala galera ligado no Tática Didática, eu me chamo Gabriel Xavier e hoje nós vamos analisar o treinador Tiago Nunes, que pode vir a ser o próximo técnico do Grêmio. Tiago Nunes é um técnico de 41 anos que acumula passagens pelo sub-20 do próprio Grêmio, sub-23 e profissional do Atlético Paranaense e também o profissional do Corinthians. Ele chamou a atenção ao conquistar o título inédito da Sul-Americana pelo Atlético Paranaense, além da Copa do Brasil de 2019. O estilo de jogo de Tiago Nunes é caracterizado por uma saída de bola eficaz e rápida, além de um jogo bastante apoiado pelos lados. Esse é o time do Atlético Paranaense campeão da Copa Sul-Americana em 2018. Tinha jogadores bastante conhecidos como Santos, Léo Pereira, Bruno Guimarães, Renan Lodi, Rafael Veiga, Pablo, no banco de reservas ainda tinha Rony, que atualmente está no Palmeiras, dentre outros bons jogadores desse elenco do Furacão. O esquema de jogo era um 4-2-3-1 e o principal recurso desse time era a saída de bola, principalmente pelo setor esquerdo com Léo Pereira, que é um jogador canhoto, o Tiago Nunes valoriza muito isso, um canhoto pelo lado esquerdo, para rapidamente fazer o passe para o campo de ataque do adversário. E também vale destacar que o lado esquerdo do Atlético Paranaense era bastante forte, principalmente aqui com Bruno Guimarães, Renan Lodi, Nicão, e o Veiga também caindo aqui pelos lados também poderia ajudar a fazer muito bem essa função ofensiva. Era um time também que quando perdia a posse de bola, adiantava muito suas linhas para pressionar o adversário e evitar que o mesmo saísse do seu campo de defesa. Basicamente, era bastante intensidade no campo de defesa do adversário. Aqui um exemplo de como o Atlético Paranaense fazia sua saída de bola. O Santos vai tocar para o Léo Pereira, que faz uma triangulação envolvendo Bruno Guimarães e Renan Lodi. O Renan Lodi toca e passa, a bola volta para o Léo Pereira. O Nicão cria um espaço, puxando a marcação. Isso permite que o Renan Lodi consiga ganhar profundidade e assim construir a jogada ofensiva. No Grêmio, Tiago Nunes terá esses jogadores à disposição. Vale ressaltar que o goleiro joga muito com os pés no esquema de Tiago Nunes, para acelerar a saída de bola. E também os laterais participam bastante, ganhando profundidade nas costas dos defensores. Os volantes devem agradar bastante Tiago Nunes, pelo fato de saberem jogar como meias. Podem fazer uma construção ofensiva melhor nesse time do Grêmio. Ao meu ver, o jogador mais provável de ser sacado do time titular é o Jean-Pierre, pelo fato de não ter tanta intensidade na marcação e na pressão na saída de bola. É um jogador com ótimos recursos técnicos. Porém, vale ressaltar que ele faria uma função equivalente à do Rafael Veiga no Atlético Paranaense de 2018. Porém, ele não apresenta as mesmas características táticas do camisa 7 do furacão. A não ser, claro, que ele mude o seu estilo de jogo e consiga, sim, correr mais durante o jogo. Fazer uma pressão mais intensa na primeira linha do adversário. É importante essa intensidade na recomposição, pelo fato de que os laterais sobem bastante. O jogo é muito apoiado pelos lados, o que cria espaços nas costas dos laterais. Na ausência de Jean-Pierre, uma possível solução é a presença de Pinares no lugar do camisa 10 gremista. Mas, na minha visão, Pinares, apesar de ser canhoto, tem características semelhantes à de Jean-Pierre, tornando o time do Grêmio muito previsível. Outra solução seria Alisson fazer a função de meio campista centralizado e um ponta reserva entraria no time titular. No caso aqui, está representado o Léo Chou. Mas o Grêmio tem feito trabalho nas categorias de base e alguns jovens talentos podem ser explorados para suprir essas carências, seja de meio campista, seja de ponta, no elenco. Então, pessoal, essa foi a análise do técnico Thiago Nunes. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal e também ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Beleza, pessoal? Então ficamos por aqui. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.